Sejam muito bem-vindos à nossa Listona Prime Vídeo, um quadro em que vamos trazer os momentos icônicos das suas séries e filmes favoritos do catálogo. Hoje, vamos falar de algumas curiosidades sobre a série da família mais amada da TV, Todo Mundo Odeia o Cris. Com essa lista, vamos te provar que o amor por Todo Mundo Odeia o Cris pode até aumentar. Cris! 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 Você já parou pra pensar no nome do colégio do Cris? A escola secundária Corleone foi inspirada no filme O Poderoso Chefão. A ideia do Cris Roque, criador da série, era fazer uma sátira em relação às escolas de pessoas brancas, levadas muito a sério nos Estados Unidos. Pisante bacana, Pichain! Pichain? Sua mãe não me chamou assim enquanto eu pisei na cama dela ontem à noite. Já a escola rival a que Cris estuda se chama Colégio Tatáglia, que também faz referência a uma família de mafiosos do filme. Peguei ele! Alunos brancos! Vai, 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 vai! E esses não eram caras brancos comuns. Eram maiores! A série foi baseada na vida e adolescência do comediante Cris Roque. Ele foi criado em um bairro conhecido como Bed-Stuy, localizado no Brooklyn. Foi lá que Cris teve a ideia de escrever a série usando os estereótipos locais e piadas ácidas. Parece que o irmão mais velho chegou em casa, encontrou o caçula beijando a garota dele e bateu até ele ficar branco. Então você é o Cris. E por falar em Cris Roque, adivinha quem participou da série? No primeiro episódio da terceira temporada, Cris Roque interpreta o Sr. Abbott. Olha que lindo! O criador e a criatura juntos. Você precisa de mais duas decisões erradas pra cair no crime. A adolescência de Cris Roque aconteceu entre os anos de 1978 e 1984. Mas o comediante achou melhor adaptar a história como se tivesse ocorrido entre 1982 e 1987. O motivo? Cris considerava as referências culturais da década de 80 mais marcantes e interessantes. E o resultado ficou incrível! Cadê o Cris? Cadê o Cris? Eu tô aqui! Que bom! Rochelle é uma das personagens mais amadas da série. Mas você sabia que o verdadeiro nome da mãe do Cris é Rosalie? E não Rochelle? Além disso, diferentemente da personagem, ela trabalhava como professora e assistente social. E não mudava de emprego com tanta frequência. Assim como o Július, ela tinha dois empregos. O nome da série é Todo Mundo Odeia o Cris. Mas imagino que você ame o Cris. Mas sabia que o nome da série é um trocadilho ao título de outra série de comédia americana que se chama Todo Mundo Ama o Raymond? Como faz pra criar um grupo de apoio pras pessoas que amam e defendem o Cris, hein? Tá vendo que eu aguento, menina! Eu detesto linguiça! Ah, minha filha, mas você nem experimentou! Vocês sabiam que, na verdade, a Tônia, irmã do Cris, não existia na vida real? É isso mesmo! Cris Rock só tem quatro irmãos, todos homens. Tônia foi inspirada em seu irmão mais novo, Tony Rock, que também é comediante e, claro, já fez uma pontinha na série como Tio Ryan. É possível imaginar Todo Mundo Odeia o Cris sem o ícone Tônia? Eu acho muito difícil. Obrigada! Todo Mundo Odeia o Cris teve quatro temporadas e seu último episódio deixou os fãs muito enculcados sobre o destino da nossa amada família. Cris tá numa lanchonete esperando sua família chegar, enquanto espera o resultado sobre ter entrado ou não na faculdade. Enquanto um homem misterioso entra na lanchonete, senta e troca olhares com Cris. Por fim, Július chega com o resultado, entrega para o Cris e, quando pergunta qual sua nota, os créditos sobem na tela e ficamos sem saber. O que diz aí? A explicação é que a série fez uma homenagem a Sopranos. A cena é igual à sequência final do último episódio da série, onde a família Soprano também tá numa lanchonete e tudo acaba num abrupto corte de cena com créditos subindo. E aí, curtiu o nosso listão de Todo Mundo Odeia o Cris? Me conta nos comentários qual dessas curiosidades você descobriu hoje. Pra assistir todas as temporadas da série, é só correr agora pro Prime Vídeo e dar play. Não esquece de deixar o like, enviar pra aquele fã da série e, claro, se inscrever no canal pra não perder nossa próxima listona. Valeu!